Ping-pong! Bebê-tum! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê-tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê-tubarão, turu-turu-tubarão, turu-turu-turu-tubarão, turu-turu-turu-tubarão! Mamãe-tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe-tubarão, turu-turu-tubarão, turu-turu-turu-turu-tubarão, turu-turu-turu-tubarão! Papai-tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai-tubarão, turu-turu-tubarão, turu-turu-turu-tubarão, turu-turu-turu-tubarão! Bebê-tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó Tubarão, tubarão, tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Eu já te contei Que em todo dia das bruxas Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Quando o relógio bate as cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as seis As caveiras sobem numa vaga O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as oito As caveiras comem um bolo delicioso Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às onze, as caveiras não se reconhecem Chumbalaka chumbalaka chumbalá, chumbalaka chumbalá Quando o relógio bate às doze, as caveiras vem do tempo acabando Chumbalaka chumbalaka chumbalá, chumbalaka chumbalá Quando o relógio bate à uma, as caveiras voltam pra tumba Tchumbalaca, Tchumbalaca, Tchumbala tudubalaca, tchumbalaca, tchumbalá tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá tchumbalalálálá bebé! É tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sãos e salvos É o fim É o fim Bebê 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 tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim Uma emergência, uma emergência Vamos lá! I-O-I-O, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Caldo! Você está preso! I-O-I-O, valentão Carro de polícia! I-O-I-O, carro de polícia I-O-I-O, carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore! Vamos pra casa! I-O-I-O, que gentil Carro de polícia! I-O-I-O, carro de polícia I-O-I-O, carro de polícia I-O-I-O, carro de polícia I-O-I-O, carro de polícia I-O-I, ro, 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 ro. Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim 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 Foi o fim É o fim É o fim É o fim É o fim Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro Dirigir, bumbum, vrum, vrum Dirigir, bumbum, vrum, vrum, vrum Dirigir Caminhão, bumbum, vrum, vrum Caminhão, bumbum, vrum, vrum Caminhão, bumbum, vrum, vrum Caminhão, bumbum, 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 vrum Caminhão, Bum, bum, bum! Tiqui-tiqui-bum! Bum, bum, bum! Mundo de Noé! Bum, bum! Há muito tempo havia dinossauros! Bum, bum! Eles estavam em todo lugar! Grandes, pequenos, rápidos e lentos! Bum, bum! Era a época dos dinossauros! Eles andavam, eles corriam! Corriam! Eles nadavam, eles voavam! A época dos dinossauros! Bem-vindos ao mundo dos dinos! Mundo dos dinos! Mundo dos dinos! Bum, bum! Há muito tempo havia dinossauros! Bum, bum! Eles estavam em todo lugar! Grandes, pequenos, rápidos e lentos! Bum, bum! Era a época dos dinossauros! Carnívoros com dentes afiados! Uau! Vívoros com dentes redondos! A época dos dinossauros! Bem-vindos ao mundo dos dinos! Bem-vindos ao mundo dos dinos! Elefante! 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 Flamingo! 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 Bufalo! 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 Zebra! 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 Girafa! 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 Girafa, girafa Leão rugi, leão rugi Leão rugi, leão rugi São-se salvos, são-se salvos São-se salvos, são-se salvos 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 Bebê tubarão Mão e tubarão Papai e tubarão Vovó Sim Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar! Espera, espera! Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Titi o tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Primos tubarões Tubarões, tubarões Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Eu sou um macaquinho E gosto de festinhas Em árvores vivo eu Somos atrevidinhos Gostamos de festinhas Em árvores vivemos Uh, 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 uh Bananas Uh, 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 uá Bananas Uh, 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 uh Bananas Eu sou um macaquinho E gosto de festinhas Penduro, balanço e pulo Somos atrevidinhos Gostamos de festinhas Penduramos e balançamos Eu disse um macaquinho, atrevidinho, chique-pum Eu disse um macaquinho, atrevidinho, chique-pum Todos juntos um macaquinho, atrevidinho, chique-pum Temos um problema Vamos nessa! Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos! Iu, iu, super gentis Policiais! Iu, iu, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo! Iu, iu, super corajosos Policiais! Iu, iu, super corajosos Let's go! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do T-Rex, baby, T-T-T-T-T-Rex, baby, T-T-T-T-T-Rex, T-Rex! T-Rex, baby, T-T-T-T-Rex, T-Rex, roa! Papai titu titu T-rex T-Rex, T-Rex T-Rex, T-Rex 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 É o fim, T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-Rex T-Rex Animais, animais, animais Eu amo animais Eles andam e voam Eu amo animais Eles nadam e rastejam Eu amo animais Coloridos e belos Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, ah, 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 animais Macacos são mamíferos Tubarões são peixes Cobras são répteis Galos são aves Sapos são anfíbios Abelhos são insetos Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, ah, 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 animais Tink, 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 la, 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 oh Animais, animais, animais Eu amo animais Elefantes da Índia Eu amo animais Sepras da África Eu amo animais Umbas da China Animais, animais, animais Ah, 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 animais, animais Animais, animais, animais Ah, 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 animais Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui Estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui Estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Um só Todos a salvo Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer? Preparar? Apontar? Vai! Anda, 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 anda Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedis Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar? Preparar? Apontar? Vai! Corre, 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 corre Pula, 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 pula Abana, 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 abana Os dinossauros bipedis T-rex 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 O melhor dos caçadores T-rex T-rex Quem vai ser minha preza? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-rex 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 O melhor dos caçadores T-rex 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 Quem vai ser minha preza? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-rex Te de truculento dentes? T-rex T-rex De tamanho imenso? T-rex T-rex De terrível dinossauro? T-rex T-rex Tirar nos caçadores O melhor dos caçadores Tirar nos caçadores Quem vai ser minha preza? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue fugir de mim Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Mexa! Mexa sua cabeça, mexa, mexa Pise! Pise com seus pés, pise, pise Bata a sua cauda, bata, bata Mexa igual os dinossauros Ah, sim! Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Morda! Morda com seus dentes, morda, morda Mastigue! Mastigue com sua boca, mastigue Rá! Cunha bem alto, rá, rá Mexa igual os dinossauros Ah, sim! Mexa igual os dinossauros Ah, 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 ah! Peixe igual os dinossauros Ah, 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 ah! Bebê tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Feliz, feliz, turu, turu, turu Boas, boas, turu, turu, turu Festas, festas, turu, turu, turu Boas festas! Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas e ônibus vão girar por todo lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Vão girar, girar, girar Bebê tubarão perdeu o dente e começou a chorar Amãezinha querida, acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou de chorar Eba, eba, amãezinha querida Olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Quer, quer se casar comigo Cara pavoa, quer se casar comigo Sou um pavão elegante Veja minha cauda, minha linda cauda Comigo será feliz Lá, 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 lá Estou louca por você Cara serva, quer se casar comigo Sou um servo bonito Veja meu chifre, meu grande chifre Eu te farei sorrir Lá, 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 lá Oi, meu amor Cara leoa, quer se casar comigo Sou um leão forte Veja minha juba Melhor juba Eu te protegerei Lá, 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 lá Sim, sim, sim Felicidades Bom casamento Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se